Olá! Você já tentou copiar um texto de uma imagem de PNG ou JPEG? Hoje você vai aprender a fazer de forma simples usando uma texinha artificial. Bora lá? Eu vou ensinar como você pode copiar um texto de uma imagem como essa aqui. Lembrando, esse procedimento que eu vou fazer agora funciona também para print. Se você quiser copiar um texto de um print, é possível. A primeira coisa que eu vou fazer é fechar essa imagem. Eu vou aqui no navegador Google Chrome. Aqui no site do Google, você vai clicar nessa opção aqui. Essa é a ferramenta do Google Lentes. Quando você dar um clique, vai aparecer essa opção aqui para você para subir a imagem para cá. Você vai dar um clique em fazer o upload de um arquivo. Vou aqui naquela parte que está com aquela imagem com texto. Eu vou dar um clique em cima da imagem. Pode observar que é aquela imagem mesmo. Agora só dar um clique aqui em selecionar. A imagem vai carregar aqui. Para conseguir copiar, você vai clicar em texto. Agora você vai colocar o ponteiro do mouse em cima do texto. Agora que está em cima do texto, você pode selecionar o texto todo aqui. Agora você pode copiar esse texto. Clicando com o botão ali do mouse. E dando um clique em copiar ou... Simplesmente você vai dar um clique em essa opção de copiar. Agora essa é uma vez de texto copiado. Agora eu vou abrir o Google Tradutor. Vou parar de testar para ver se ele copia o texto mesmo. Vou dar um clique aqui no Google Tradutor. Simplesmente eu vou colar o texto aqui para vocês verem. Aí o texto foi copiado. Você pode usar essa função para várias coisas. Para criar documento no Word. Para dar um texto para alguém no WhatsApp, etc. Eu estou aqui no final do vídeo para pedir sua inscrição. Vamos lá.